Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos fazer o resumo da série D de 2023, lembrando que esta é a parte 1 Ano passado a série D era transmitida pela InstatTV, inicialmente de forma gratuita Porém, com o decorrer do tempo, cobraram pelo serviço Muitas pessoas reclamaram do site, outras reclamaram do preço Além disso, o que houve de retransmissões ilegais da plataforma no Youtube não foi brincadeira Talvez por isso, a empresa não quis mais fazer transmissões este ano Os primeiros jogos da série D não foram transmitidos O que gerou muita raiva entre os amantes do futebol alternativo Principalmente por parte da torcida do Santa Cruz Que é a maior torcida dos clubes que jogaram essa série D Apesar do enrolo inicial, a CBF fechou acordos com algumas TVs E com o serviço de streaming F-Sports TV Todos os jogos que acompanhei pela série D foram pela F-Sports TV E para mim foi a melhor cobertura da série D que já vi Apesar das várias TVs e da F-Sports TV estarem transmitindo vários jogos Pela quantidade imensa de jogos que a primeira fase da série D tem Muitos desses jogos não tiveram transmissões E pelo jeito vão continuar sem ter Porque com vários jogos grandes acontecendo pelo mundo e pelo Brasil Você deixaria de assistir ao seu time ou algum jogo grande Para ver, sei lá, São Francisco contra Trem? Antes de iniciarmos o resumo dos grupos Fique sabendo que o número de vagas de cada estado Depende de quão bem colocado é a federação no ranking da CBF de federações As vagas são divididas assim por federação 4 vagas ao primeiro colocado 3 vagas do segundo ao nono 2 vagas do décimo ao vigésimo terceiro E uma vaga do vigésimo quarto ao vigésimo sétimo Além dos 4 rebaixados da série C do ano anterior Na primeira fase, são 8 grupos com 8 times cada grupo Os 4 primeiros avançam para a próxima fase Os grupos são divididos por regiões No grupo 1 tivemos os clubes do norte Neste grupo deu a lógica Os melhores e maiores passaram de fase O Nacional é o maior clube do Amazonas A Tunaluso tem mais títulos nacionais que o Remo E o Águia de Marabá foi o campeão estadual de 2023 Adivinha em cima de quem? Vemos que neste grupo o Trem honrou sua federação E acabou em último do grupo Igual sua federação é a última no ranking Parabéns por representar também a sua federação Trem Ainda falando do Trem, aparentemente ele é muito famoso em Minas Gerais E o pessoal de lá sabe da situação do clube É muito comum ouvir que o trem está feio naquele estado Além do clube do Amapá, tivemos os dois clubes do Acre acima dele Sim, o estado do Acre está em uma posição que ele dá direito a duas vagas Na verdade a federação do Acre está acima da federação do Espírito Santo Então eu não exagero quando eu digo que em matéria de futebol Porque este é um canal de futebol O Espírito Santo é o Acre do Sudeste Outra coisa que é relativamente comum Pelo menos no grupo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste É o time tomar uma goleada em um jogo E no jogo seguinte dar uma goleada Neste grupo isso aconteceu com o São Raimundo de Roraima Que tomou 6x1 do Águia E logo em seguida fez 7x0 no São Francisco O grupo 2 é o grupo do Nordeste Tirando Tocantinópolis que quis ser o diferentão do grupo Desde o começo da Série D Ficou claro que o Ferroviário não estava para brincadeira Terminou a primeira fase com incríveis 85% de aproveitamento Para vocês terem noção O líder do brasileiro de forma isolada Botafogo tem 69% de aproveitamento Mais para frente falaremos mais sobre o Ferroviário Em segundo lugar ficou o Atlético Cearense Mostrando a força que os clubes rebaixados na Série C de 2022 Tiveram nessa Série D Foi legal ver que o Maranhão Que é um dos 3 clubes do Estado do Maranhão Voltou a ter destaque E olha Por muito pouco eles não estragaram a festa do Ferroviário Só não estragaram Porque estava escrito nas estrelas Que o Ferroviário deveria ganhar essa Série D No grupo 3 tivemos algo inacreditável Ou previsível Depende em qual perspectiva você vê o clube do Santa Cruz Pela sua grandeza ou por sua administração Neste grupo tivemos os dois maiores clubes Campinense e Santa Cruz Conseguindo ficar de fora Para Souza, Nacional de Patos, Potiguar de Mossoró E Pacajus Pacajus Clube que foi rebaixado no campeonato cearense É inacreditável Nem no Brasfoot isso acontece Grupo 4 Mais um grupo do Nordeste E olha Se o Santa Cruz Ou se o Campinense caísse nesse grupo Com certeza seria o Lanterna Porque diferente do grupo 3 O grupo 4 está recheado de clubes com certa tradição Prova disso é que até a última rodada Todos os clubes estavam com chances de se classificar O Retro conseguiu se sobressair dos demais Porque é extremamente bem administrado E uma pergunta É só eu? Ou vocês também acham que os criadores do Falcon Tiveram como inspiração o escudo do Retro? Falcon que é um clube extremamente novo Fundado no final de 2020 E já conseguiu avançar de fase Superando seu companheiro de estado E maior clube de Sergipe O Sergipe Falando em time novo Não é que fizeram um Cruzeiro de Alagoas Ele foi fundado em 2019 No mesmo ano que surgiu a maldição do Se não ganhar do CSA Pelo amor de Deus Né? A maldição para o Cruzeiro principal Foi quebrada no passado Com juros e correção monetária Só que para esse Cruzeiro A maldição continua Nunca vencer o CSA Até o presente momento A Jacuipense Clube que chegou na final do Campeonato Baiano Estava bem até a oitava rodada Depois foi só ladeira abaixo O Asa Que é o maior clube do interior de Alagoas E que tem uma torcida muito legal Avançou de fase E confesso que era um dos clubes Que eu queria que subisse Grupo 5 O grupo do Centro-Oeste Real Ariquemes e Interporto Quiseram avacalhar Sério Ninguém é tão ruim assim Até o presidente do Interporto Ficou desconfiado que algo de errado Não estava certo Logo na segunda rodada O Interporto toma de 8 Aí na sétima rodada Tomou de 7 Aí na nona rodada Tomou de 6 Aí na décima segunda Tomou de 10 Do Brasiliense Para fechar com chave de ouro Esse Brasiliense 10 Interporto 0 É a maior goleada Da história Da série D O Real Ariquemes Até a décima primeira rodada Estava de boa Mas aí deve ter visto O Interporto avacalhar E resolveu seguir O mau exemplo Do time de Tocantins 5x1 contra o Brasiliense Depois 7x0 contra o Ceilândia Depois 9x0 contra o Operário De Vargem Grande E na última rodada Eu sinceramente achava Que eles iam tomar uns 15 Mas não Foi só 8x0 O Brasiliense Apesar de ser um time De um certo investimento E ter uma certa tradição Teve muita dificuldade Para conseguir avançar de fase Grupo 6 O primeiro grupo do Sudeste Na Lanterna Era óbvio Que seria um clube Do Acre e do Sudeste E o negócio Foi tão feio Com o Real Noroeste Que disseram Que até tiros Foram disparados Diferente de seu Companheiro de Estado O Vitória Conseguiu dar um pouco De alento Ao Espírito Santo E conseguiu Avançar de fase A Portuguesa do Rio Mais uma vez Fez uma excelente Primeira fase E muitas pessoas Inclusive eu Achou que finalmente Tinha chegado A hora de um acesso O Atletique Mostra que é uma excelente Saf Já vinha fazendo história Nos últimos anos E nesta temporada Já mostrou Que grandes coisas Viriam ao terminarem Primeiro no grupo O Rezende mostrou Que ao menos Em termos esportivo E a curto prazo A parceria com o Lyon Não deu certo Esse ano Eles foram rebaixados No Campeonato Carioca Foram mal na Série D Foram mal na Copa Rio Foram mal na Série A2 Do Campeonato Carioca Enfim Deixem um F Em memória Do Rezende F Rezende O Santo André Pelo menos Por minha parte Sempre crio Grandes expectativas Com o clube Na Série D Porém Eles sempre Me decepcionam Grupo 7 O grupo do Sul Sudeste Centro-Oeste Sim O grupo diferentão Eu acho incrível Como as piores Federações Estão muito bem Representadas Quais são as piores Federações? A do Amapá Rondônia E Mato Grosso do Sul E todos os seus representantes Foram lanternas Dos seus grupos Então Parabéns Operário Quando eu vi o jogo Entre CRB E Operário Pela Copa do Brasil Onde o CRB Literalmente Brincou Eu já sabia Que coisa boa Não vinha Enfim Pra ser pior Que o Operário Só outro Operário Né? Operário Ferroviário Enfim O líder desse grupo Foi o Patrocinense E tipo Foi a coisa mais aleatória Que poderia acontecer Pois nem era Para o Patrocinense Estar aí A vaga inicialmente Era da Caldense Porém Por problemas financeiros A Caldense Recusou Jogar a Série D Depois Tentaram passar a vaga Para o Vila Nova E o Vila Nova Também recusou Então Passaram a vaga Para o Patrocinense Que aceitou Pior que eu E um monte de gente Ficamos iludidos Que essa vaga Poderia ir Para o Paraná Clube O Maringá É mais uma SAF Que está dando orgulho De ver Conseguiu avançar de fase Apesar de Ter certas dificuldades Durante esse trajeto A Ferroviária Mais uma SAF E que deu muita raiva Em seus torcedores No Campeonato Paulista Sério Ouvi pessoas dizerem Que preferiam jogar A 4ª Divisão Paulista Sem SAF Do que fazer o papelão Que eles fizeram No Paulistão desse ano Enfim Cadê essas pessoas Agora que eu não encontro A Ferroviária Parecia Que ia fazer Mais uma vergonha Esse ano Porém Na última rodada Conseguiram se classificar Sim Tiraram a vaga Do craque O craque Fez algo Impressionante Até a 12ª rodada Eles estavam super bem Quase classificados Porém Sei lá O que deram Para os jogadores Que de repente O clube perdeu Nas últimas 3 rodadas E nem avançou De fase E para encerrar Essa primeira fase Vamos falar Do grupo 8 O grupo do Sul Esse é o grupo Que me deu mais alegria Pois todos os times Que eu estava torcendo Para se classificar Se classificaram O Ercílio Luz É mais uma das safes Que estão mostrando Bons resultados A equipe montou Um elenco Que sinceramente Jogaria com tranquilidade A Série C A força de seu elenco Ficou muito claro Na primeira fase Da Série D Onde liderou Com certa tranquilidade O Caxias Quando levou De 4 a 0 Do Concórdia Na penúltima rodada Achei que o caldo Ia azedar Mas não Conseguiram Graças a torcida E graças ao seu artilheiro Heron Que é o maior artilheiro De uma única edição De Série D Avançar de fase O Camboriú Perdeu seu estádio Na reta final Isto ocorreu Porque a CBF Exigiu que fosse feita As melhorias Em seu estádio O Estádio das Nações E olha Pelas imagens Que vi Mais do que correto Esse pedido da CBF Com isso O clube firmou Um acordo Com o Marcílio Dias Para jogar em seu estádio O doutor Ercílio Luz E não Esse estádio Não tem nada a ver Com o clube Ercílio Luz O Xavante Fez uma campanha De primeira fase Bem preocupante Por inúmeras vezes Achei que eles Não iriam conseguir Se classificar Mas Assim como a Ferroviária E com a ajuda Do goleiro Do São Joséense Mais a ajuda Do Concórdia Que não conseguiu Vencer o Lanterna Novo Hamburgo Em casa O Xavante Conseguiu se classificar Na última rodada Além de ajudar O Xavante Na última rodada Outra coisa legal Que aconteceu Com o Novo Hamburgo Foi o empate Em 5x5 Com o Ercílio Luz Na penúltima rodada O Xavante Em 5x5